Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui é o Lucas da LHZ Máquinas e vim mostrar uma solução muito bacana para você que trabalha com a tesoura e está cansado disso, sua produção aumentou, você está muito cansado com a tesoura? Acabou! Nós temos a solução para você, aqui na LHZ Máquinas nós não somos só focados em máquinas de chinelo, as máquinas servem como um balancinho para você estar cortando algumas peças, por exemplo, essa faca aqui tem 60 por 10 centímetros e ela vai cortar rodo, aqueles EVA que você vê no seu rodo, olha aqui a faca para cortar, o nosso cliente cortava na mão e ele tinha uma dificuldade muito grande, entrou em contato conosco, nós sentamos com ele, montamos um projeto muito bacana e olha a qualidade que essa máquina saiu, ela tem a base de 36 por 65, onde ela vai cortar com facilidade em um único movimento, tá bom? Isso aqui eu vou demonstrar para você, aqui nós não temos a borracha para rodo, nós estamos com a borracha de chinelo, que ela é duas vezes mais grossa e a densidade dela também, resistência é maior, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção aqui, como a máquina é top, então eu vou levar a prensa, a faca até o corte ali, tá? E vou descer a alavanca, em único movimento e você pode perceber que não faz força, com leveza, tranquilidade, cortamos em único movimento, olha só, E a peça já está cortada, em único movimento, com qualidade, com rapidez e aqui, olha, esse cliente, ele pode usar duas facas dessa, vai cortar muito bem e uma quantidade aí, dependendo do EVA, uma quantidade de 5 EVA juntos, então vai dar uma produção muito grande. Chega de trabalhar com tesoura, com a maquininha, falta de segurança, falta qualidade, falta produção, aqui na LHZ Máquinas nós resolvemos todo o seu problema em uma máquina só, beleza? Mais informações, pessoal? Entre em contato no WhatsApp 119-615-6134, nós personalizamos tamanho, cor, aqui quem manda é você, beleza? Então entre em contato conosco e fica atento aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque tem muita máquina que nós fazemos, postamos no status, postamos aqui no YouTube, então não perca as novidades, tá? Então, essa máquina aqui vai te ajudar muito a sua produção aí, valeu! Tchau, tchau!